Bom dia! Hoje foi um dia para chegar bem cedo aqui na horta, são 6h20 da manhã e eu cheguei aqui para acompanhar a equipe que vai colher isso daqui, cebolinha. Tamo junto pessoal, ligado no agronócio, eu e o lagartão aqui ó, depois de 37 dias que ele e o detetive adubou essa cebolinha aqui. Bom dia lagartão, firme, essa daqui é a outra parte da equipe, hoje veio as meninas que nós vamos conhecer uma por uma, tá ali o seu Alisson aqui do lado né e o seu Naldo ali, já teve um que levou a primeira parte da mercadoria, é assim, colheu, amarrou, levou, lavou, despachou, ele falou para mim que vai ser em tag hoje ainda. Ainda hoje. Olha, é isso aí, então vamos acompanhar hoje do nosso vídeo, vai ser a colheita da equipe do lagartão, do detetive, da Lilia, da Bruna, da Rose, do Alisson e do seu Naldo aqui. Boa. Vamos lá, vem com nós. Seu Naldo, faz quanto tempo que o senhor trabalha com agricultura, né? Olha, eu acho que deve ter uns 40 anos já, hein? Já tem uns 40 anos pra mais? Temos 40 anos. O senhor é daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou da Bahia. Da Bahia? Que cidade da Bahia? Paulo Afonso. E o senhor sempre trabalha na plantação de cebolinha ou não? Trabalha com cultivo e outra coisa também? A gente planta tudo, né? Cebola, salsa, bastante verdura a gente planta. Ah, cebola, salsa. Então tem que plantar um pouco, né? Tá certo. Seu Naldo, só pro pessoal saber, o senhor vai colher quanto de cebolinha aqui está? É um todo já? Não, hoje não, né? Mas eu acho que uns 300 máximo ao menos. Uns 300 máximo hoje. Esse daqui é o Alisson. Bom dia, Alisson. Bom dia. Beleza? Bom. Vejo que você é um agricultor jovem, é o que tá precisando por aí, hein? Porque os agricultores já estão ficando de idade, já. É. Tem que chegar uma arremessa nova aí. Isso aí. Aí aqui tá as meninas, ó. Corrige se eu errar aí. Essa daqui é a Rose. Sim. Essa daqui é a Lilian. Não, Bruna. Bruna, olha, não. Errei, Lívia. Então, aquela ali é a Lilian. Bom dia. Bom dia pra vocês aí. Bom dia. Alisson, conta pra nós quantos anos você tem. 16 anos. 16 anos? Porra, é o agricultor mais novo que eu já conheci na minha vida. Você tem uma ideia, hein? Alisson, você é daqui mesmo, nascido em Mogi, nascido em Piado Mogi? Sim. Sempre por essa região aqui? Sim. É? Faz tempo que você tá trabalhando com isso? Não. Não? Meses. Meses? Isso. Ah, então... Eu já trabei outras vezes já. Ah. Mas isso aí você não pode trabalhar muito, né? Isso aí é muito novo pra trabalhar demais assim, pô. Alisson, e conta aí pra nós se tem alguma técnica, aprendeu fácil, demorou pra aprender? Não, isso aqui não tem segredo, né? Não tem segredo? Não. Não? É só puxar, limpar. E já jogar no chão. E jogar no chão. Vamos pegar o montinho aí. Você tira as que estão secas, né? Isso. Queimada também? Que algumas estão queimando, né? Boa. Tem as professoras boas aí? É, tem as. É, tem assim segredo. É, né? Limpou e jogou no chão. Tá bom. Aí, só chegar amarrando depois, né? Rose, conta mais. Você tava contando que você nasceu aqui, tem 37 anos, aqui na Chácara dos Baianos. Isso. E sempre na lida aí com hortaliça. Isso, exato. Qualquer coisa. Já plantou de tudo, então? Ah, de tudo, de tudo eu não sei plantar, assim, né? Mas, cebolinha, outras verduras assim eu sei colher. E, Rose, quanto tempo faz que você tá aqui direto só na horta aí? Só na horta? Ah, trabalhei dos 7 aos 22, aí saí pra trabalhar fora e tô retornando agora com a minha amiga Lilia, que me chamou pra trabalhar de novo. Mas aqui já tá com duas vezes que eu tô entrando pra trabalhar. E, Rose, conta pra você, é filha de agricultor ou não? Não, na verdade eu sou filha de pessoas que também trabalharam na Chácara. Trabalha com a Chácara? É, minha mãe viveu até os 76 anos morando aqui. Trabalhou até os 60, né? Depois ela adoeceu. Então eu sou daqui mesmo, aprendi com a minha mãe a trabalhar na Chácara e vira e mexe e tô voltando. Tá certo, Rose. Aham. Lilia, você é incentivadora das meninas aí, ó. Sou. A trabalhar um pouquinho aqui na roça com você? Sim, eu sempre tô chamando elas pra tá ajudando mais aqui na Chácara, né? Tá certo. Quanto tempo faz que você, Lilia, trabalha com isso? Eu moro aqui na Chácara tem 22 anos. Eu vim pra cá criança. Veio de onde? Eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Isso, Mojimirim, Mojiguaçu, lá. Ah, aqui não é tão longe, né? Não, não é muito longe, não. Aí veio pra cá? Vim pra cá criança, é. Criança. E trabalho na Chácara desde criança com a minha mãe. Começou a minha mãe, né? Aí depois aprendi com a minha mãe. E agora casei e o meu esposo estamos nesse mesmo ramo aí de trabalho. Conta um pouco do esposo dela, que tava adubando essa cebolinha aqui. Isso. O famoso? Detetive. Detetive. Isso. Bruna, você há quanto tempo trabalha com hortaliça na horta? Desde os 12, 13 anos. 12, 13 anos. Hoje tá com quantos anos? Hoje tenho 32. 32. 20 anos trabalhando na horta. E sempre aqui na região de Mojir e por aqui? É, sempre aqui. Sempre aqui. Você é daqui também? Sou daqui. A Lília te incentivou a trabalhar também? A Lília que puxa todo mundo. Puxa todo mundo. Tá certo, gente. Tá certo, gente. Puxa todo mundo. Puxa todo mundo. Puxa todo mundo. Puxa todo mundo. Seu Naldo, eu vejo que o senhor faz os montinhos aqui, são quantos em cada montinho? Cinco. Bom para não perder a conta, né? Consegue por até quantos maços no carrinho? Se for desse, sem maços vai. Desse jeito vai sem maços? Vai. Rapaz! Eu entendo? Agora vou levar lá em cima. Vai lá! Tchau, tchau. Alisson, as caixas você faz com quantos maços em cada caixa? A gente calcula 20 em cada caixa. 20 em cada caixa? Sim. Aí daqui vai para o barracão deles onde é lavado, aí já pode sair para a entrega. Aí sai para a entrega. Sim. Aqui começa o trabalho do Arnaldo. Bom dia Arnaldo. Bom dia. Aqui o senhor pega as caixas, já carrega e já leva lá para o barracão. Leva para o barracão. Já para adiantar, né? Adiantar um lado. E essa carga que eles tiraram hoje, vai ser entrega hoje ou amanhã de manhã? Hoje mesmo. Hoje ainda? Hoje. Tá certo. Já achei que o trabalho da equipe aqui é bem organizado, né? Valeu. Tá certo. Agora já vamos passar na televisão. Acho que está famoso. Oi Zaboninho, quer? Chega. 6 x 4, quanto tal, né Zaboninho? 5 x 20, 24. É? É? É. 2 x 6. Leva e daqui a pouco outro de novo, mano. Valeu. 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 Agartão, muito trabalho por esses dias aí. Um pouco, hein? Um pouco, né? Um pouco. Tá. Tá. O pessoal tá plantando bastante cebolinha que você tá achando aí. Eu tô vendo por esses dias, nessa última semana, as chacras já estão ficando cheias aí, meu. Estão. O pessoal voltou. Voltou a plantar bem, hein? A plantar bem, né? É. Agora a temporada do frio, chega o frio, né? A cebola dá uma encaiadazinha pra crescer. Ah, é? Aí, é onde ela vai dar um pouco mais de despesa. Ah. Entendendo? E também dá preço, né? Isso, e dá um precinho isso. Exatamente. Agartão, você também já tem o tamanho do maço no olho, já? Já, é. Aqui, pegou na mão, já sabe o tamanho. Já sabe o tamanho que tem que amarrar. Isso. É. Agartão, eu vejo assim que tem uns maços diferentes um do outro. Cada cliente é um tipo de massa, um tamanho. Exatamente. Cada cliente é uma maçaria. É uma maçaria. É. Essa daqui já é um pouco maior. Um pouco maior, mas... É. Por que isso, Agartão? O cara paga mais? Como é que é? É, paga um pouquinho a mais, né? Ah, tá. Então manda um pouco a mais, né? Isso, é. Ah, entendi. Agora, de tamanho não. Tamanho você escolhe sempre no... É. Um padrão só. Um padrão só, né? Isso. Ah, tá. A diferença um pouquinho, ó. Esse maço aqui tá um pouco maior do que o que quando começou a colher. Ó. É, outro cliente. Tem uns maiores que esse ainda, Agartão? Ou esse é o... Esse não, esse é o maior. Esse é o maior. Tem menor só lá. Só o menor um pouco a mais do que o... É três tipos de maçaria na realidade. Ah. Três tipos. Essa daqui é a maior. Tá certo. Agartão, eu queria que você explicasse pra nós um pouquinho aí, nesse sistema de compra de canteiro. Você compra o canteiro com a cebolinha grande, média, pequena. Como é que funciona? Ah, vai do... 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 Tá certo Então, pra esclarecer um pouquinho Pro pessoal aí que pergunta O canteiro, compra por canteiro Varia de 100 a 300 reais Depende do tamanho da cebolinha De quanto tempo que ele plantou Da qualidade também Tem que ter qualidade E pra nós aqui, nós temos horário de entrega Tem, né? Tem que ser mercadoria boa Tá certo Essa é a companhia do cheiro verde E é tudo? Tudo Vai vir bastante aqui ainda, hein, Alisson Valeu, senão Valeu, senão Valeu, detetive Falou, meu cheiro Um abraço, bom trabalho aí Aqui, ó, pra apanhar no frango Aê, meninos Tchau Valeu, gente Falou Ó, 8h30 da manhã O pessoal terminou aqui Tiraram 300 maços De cebola Valorize o agricultor Sigam nossas redes sociais Arroba o agronoss Tamo junto Tchau 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 Tchau